Eu estou aqui em Marro Maninho da Roça e encontrei essa criatura aqui galera. Ele está aqui comendo alface, não é isso aí mani? E eu digo que ele é um macho, que eu conheço de vista. E ele tem que produzir aqui no sítio Maninho da Roça, não é isso aí mani? Agora nós vamos pegar ele aqui para nós mostrar de perto. Pega ele aqui e pega. Olha o tamanho rapaz, dá uns 4 quilos. Pega ele aí para nós mostrar para o negado. Tudo tem aqui no sítio Maninho da Roça, tudo tem. Olha o besta de Deus, rapaz. É bem mocinho rapaz. Fuga mais do que um pouco galera. Vamos tentar soltar o bichinho para ele andar, vai embora. Quietinho aí. Quer comer alface? Deixa ele andar. E é isso aí galera, fortalece o canal aí. Olha galera. Entrei. Olha galera, para você ver. Homem você está doido rapaz. Tira, tira, tira. E é isso aí galera, fortalece o canal aí. Estamos aqui para gravar esse conteúdo super bacana aí para vocês. fortalece o vídeo. Bota para arrombar. É isso aí maninho. E vamos devolver diretamente para a natureza de novo. Para produzir aqui no sítio Maninho da Roça. Estamos juntos. Bota para arrombar. Tchau, papai. É nó aí.